Oi, se liga, os caras da empresa me ligaram ali, vou ter que pegar um plantão, eu só volto amanhã de manhã Tá bom, deixa eu acompanhar Amém, beijo Beijo Todo dia essa mesma história, quando chega no outro dia eu não aguento fazer mais nada comigo É como diz aquele ditado, mentira tem pernas curta E esse homem acabou sendo descoberto pela sua esposa Mas antes do vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal Oi Se liga, os caras da empresa me ligaram ali, vou ter que pegar um plantão, eu só volto amanhã de manhã Tá bom, deixa eu acompanhar Amém, beijo Beijo Todo dia essa mesma história, quando chega no outro dia eu não aguento fazer mais nada comigo Eu vou atrás dele hoje Meu Deus do céu, eu não tô acreditando Amor O que uma esposa curiosa não é capaz de fazer Ela acabou pegando seu marido na mentira e no flagra Veja só aonde o homem estava Será se ele estava vendendo balinha no trânsito? Não deu pra entender direito Mas a gente percebeu que ele estava com uma roupa diferente da que tinha saído E logo ao perceber a presença da sua esposa Ele saiu correndo em atitudes suspeitas E você, comente aí abaixo o que esse homem estava fazendo Só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário Nossa reação, nossa opinião significativa E queremos que você comente, deixe seu comentário abaixo Para que a gente possa chegar a uma conclusão Eu acredito que ele estava vendendo balinhas no trânsito E antes de sair do vídeo Confira se já deixou o seu like Pois é muito importante E se também já se inscreveu no canal Pois é gratuito E você recebe todos os nossos vídeos novos atualizados Muito obrigado a todos E até o próximo, se Deus permitir